Vamos lá então, galerinha. Boa tarde a todos. Vamos começar com uma questão que o homem levantou. Classificação dos movimentos. Hoje é dia 21. Nosso apoio semanal. Apoio. Física. Classificação dos movimentos. Uma revisãozinha. Às vezes eu fico me perguntando assim, poxa, é que eu sou muito chato, mas eu não posso, não posso deixar de falar. Eu acho esse tipo de pergunta no momento desse, de apoio, lamentável em função de não resolver. A aula não ensina. Já te expliquei isso, é difícil acreditar. Mas depois de velho é que tu aprende aula. É perda de tempo. Olha só o que eu estou falando. Um professor falando isso. Tem educador que quer me matar. Mas é gente. Porque quando eu te dou a aula, eu estou lendo a apostila para ti. Por que que tu não lê a apostila e revisou e tu faz exercício? Aí vê se tem dúvida de fato. E pegue o exercício que gerou a dúvida. Eu estou te explicando isso porque tem pesquisa que deixa muito claro a diferença entre assistir uma aulinha assim bobinha e fazer exercício. Certo? Mas é rapidinho aqui. Olha só. Vamos lá. Então a classificação é dois tipos. É quanto à velocidade. Quanto à velocidade. Ou uma classificação quanto à aceleração. Quanto à aceleração. É bem diferente. Quanto à aceleração. É bem diferente. Quanto à aceleração. É bem diferente. Quanto à aceleração. Para poder classificar com qualidade. Tu deve o fazer com calma. Com atenção. Com humildade. Porque não é uma classificação imediata. É uma classificação que tem que analisar as duas coisas ao mesmo tempo. A velocidade e a aceleração. O maior erro. O maior erro. Positivo ou acelerado. Negativo. Diz assim. Não. Não é assim. Não. Velocidade positiva e aceleração positiva. Ou velocidade negativa e aceleração negativa. Ambos os sinais iguais. Aí sim a gente chama o movimento de acelerador. Porém. Se a velocidade tiver um sinal e a aceleração outro sinal. Se a velocidade tiver um sinal e a aceleração um sinal oposto. Nesse caso a gente chama de retardado. Retardado. Acelerado e retardado. Eu não acho legal ser essa palavra. Eu prefiro ter de repente desacelerado. Pode ser? Exato. Desacelerado. E se for pensar fisicamente faz todo sentido. Se for pensar fisicamente faz absolutamente todo o sentido. Eu digo. Para lá é mais. Então. Progressivo. Retrógrado. Essa parte é fácil. E não interessa se eu estou correndo. Ou parando. Ou se eu estou andando de trás. Ou fazendo qualquer coisa. Se eu estou indo para lá. Progressivo. Eu estou voltando. Retrógrado. É a parte fácil. O delicado. É. Aqui ó. Se eu estou indo para lá. E acelerando para lá. O que significa isso? Eu estou indo para lá. Estou cada vez mais rápido para lá. Sinais iguais. A minha velocidade está aumentando em módulo. Estou cada vez mais rápido. Andando mais. Em menos tempo. Acelerado. Se eu estou indo para lá. Se eu estou indo para lá. Retrógrado. Mas aumentando de velocidade. Quer dizer que eu estou andando cada vez mais rápido. Eu estou andando cada vez mais em menos tempo. Mesmo que para o lado negativo. Então é acelerado também. Por isso que se eu vou para a esquerda. E vou cada vez mais rápido para a esquerda. A aceleração negativa. É acelerado. Agora. Se eu vou para lá. Mas cada vez mais devagar. Quer dizer que eu estou acelerando para o outro lado. Então a aceleração principal oposta da velocidade. Quer dizer que está no freio. Só isso. Então. Enquanto eu estou diminuindo a minha velocidade em módulo. Eu chamo esse movimento de retardado. Ou desacelerado. Certo? Estou indo para o lado negativo. Mas cada vez mais devagar. Então eu estou acelerando para o outro lado. Vou parar. Sempre que eu tendo a parar. A gente chama de retardado. Certo? Agora tu vê. Eu poderia continuar. E dar uma aula inteira de novo. Então. Mostrar como é que é a interpretação de gráfico. Mas. Eu vou fazer esse resuminho apenas. Porque como eu te expliquei. Esse tipo de aula. Só te deixa mais preguiçoso. Porque assim. Eu não preciso ir ler a apostila. Porque a pessoa me explica tudo. Não. Isso é errado. A apostila deixou isso bem claro. E tu aprenderia mais. Lendo a apostila. Tá? Mas eu estou aqui para isso. Se tu continuar pedindo revisão. Eu faço tudo de novo. Só que o melhor. Para o teu vestibular. É pedir exercício que tu fez. Que exercício que não fez também. E aí vai para casa. Aí vai para casa dormir. Certo? Pedir exercício que não fez. Pelo amor de Deus. Mas pode pedir. Pode pedir o que tu quiser que eu vou fazer. Acreditando que tu fez. Lógico. Tchau. Tchau.